Começando mais um vídeo aqui no YouTube da Cubus Academy. No vídeo de hoje, você já deve ter lido aí na descrição, nós vamos falar sobre extensões para navegadores. Nós vamos falar hoje do Google Chrome e essas extensões ajudam programadores front-end. E eu quero aqui te passar todas as extensões que eu utilizo no dia a dia para me ajudar a programar. As extensões são necessárias para que a gente consiga debugar melhor a nossa aplicação. A gente consegue visualizar partes do código, tentar encontrar problemas e também usar no dia a dia com ferramentas que a gente precisa ter para conseguir desenvolver um software da melhor maneira. Então, sem a gente falar muito mais teoricamente, vamos lá para a tela do computador para você visualizar quais extensões que eu utilizo no meu dia a dia de desenvolvimento. Então, vamos lá. Antes de mais nada, quero falar para você que para o navegador Firefox também tem essas extensões. Inclusive, eu utilizo no Firefox. Mas como a maioria das pessoas utilizam o Google Chrome, vou trazer aqui as do Google Chrome. Se você gostar bastante, deixa aqui que eu vou trazer a versão para Firefox. Deixe lá nos comentários. Bom, a primeira coisa que a gente precisa saber é que nós podemos instalar essas extensões no nosso navegador. Para isso, a gente vai acessar um cara chamado Chrome Web Store. E as extensões ficam aqui dentro dessa loja. É como se fosse uma loja de aplicativos do seu celular que você entra para fazer o download e instalar no seu celular. A mesma coisa acontece aqui com o nosso Google Chrome. Nós pesquisamos as bibliotecas, ou melhor, as extensões que nós precisamos ter na nossa aplicação e a gente consegue instalar para ela, tá? Então, vamos dar uma olhadinha nas que eu utilizo no dia a dia. Antes de eu partir mostrando a minha aqui, as minhas extensões, eu vou aqui clicar em Developer Tools e você vai ver que ele já tem uma listagem bem legal das extensões mais utilizadas. Você pode clicar aqui em Our Topics Pix e clica em View All e ele vai trazer várias extensões daqui. E eu utilizo várias daqui no meu dia a dia de desenvolvimento, tá? Então, a gente vai começar a procurar uma chamada JSON Viewer, que é, no caso, essa daqui, tá? Eu vou dar um Enter aqui. E ele vai buscar dentro dessa loja essa extensão chamada JSON Viewer. Eu instalo essa daqui, adicionar ao Chrome. Maravilha! Ela já apareceu ali para mim e eu costumo fazer um pin em algumas dessas extensões, né? No caso, hoje eu vou pinar todas, porque eu quero que você veja ela ali na barrinha. Eu vou entrar numa API aqui, ó, que lista Pokémons. Tá? Então, olha só. Ela traz a listagem de Pokémons dessa maneira. E agora eu vou fazer uma coisa aqui. Eu vou remover essa extensão. E vou atualizar aqui. Olha só como ela traria sem a extensão do nosso JSON Viewer. Deixa eu só abrir novamente a loja. Então, ela traria dessa maneira. Uma listagem meio esquisita, né? Com a JSON Viewer, eu consigo ter uma visualização melhor daquela listagem de JSON, né? E o mais legal é que ela permite que você faça a visualização com temas diferentes. Você pode clicar aqui, ó. Deixa eu só voltar. Você pode clicar nessa engrenagem e selecionar o seu tema. Por exemplo, o Drácula. Salvar. Ok. Quando você fechar e atualizar aqui a página, ele vai trazer pra você aqui a listagem utilizando o tema Drácula. E você pode minimizar também as partes desse JSON Viewer, tá? Então, ele ajuda a gente a visualizar os JSONs de uma página. E isso é muito legal pra trabalhar. Uma outra extensão que eu gosto de utilizar muito, eu vou voltar aqui em Chrome Web Store, é uma chamada Colorzilla. Essa extensão é muito legal. Gosto bastante dela. Vamos pesquisar ela aqui. Às vezes demora um pouquinho pra fazer essa instalação. Essa daqui, ó. Colorzilla. Você vai instalar aí no seu navegador. Eu vou deixá-la fixa aqui nas barras de navegação. E vou abrir aqui o Google, por exemplo. Quando eu abrir aqui o Google, eu posso clicar no Pick Color From Page. E ele vai me dar aquela ferramentinha pra eu identificar quais são as cores que eu tô utilizando. Então, por exemplo, se eu quiser pegar esse amarelo. Eu clico aqui. Ele vai deixar marcado aqui no Color Picker. Ele me traz a opção em RGB, HSL e também hexadecimal. Isso é muito legal. E você vai poder também variar um pouco as cores ali pra você pegar. Isso é muito bacana. Você consegue inspecionar qualquer cor da sua aplicação. Você pode copiar. Clicando aqui em Copy to Clipboard, ele vai te dar a opção de copiar ou hexadecimal sem o hashtag ou com o hashtag ou o RGB. E isso é muito bacana porque depois fica direto no seu Ctrl V. E aí é só você utilizar o Ctrl V e utilizar as cores que você acabou de inspecionar. Tem uma outra extensão que eu gosto bastante que chama-se What Font. Eu acho que é What Font, se eu não me engano. Vamos esperar ela abrir aqui. Essa daqui, What Font. Find Font. Eu vou clicar aqui em Add to Chrome. e vou pinar essa extensão ali, né? E vou num site chamado Lauren Ipsom, que gera Lauren Ipsom pra nós, tá? Lauren Ipsom, que é o lipsom.com. E aqui ele gera várias fontes, né? Então quando eu clicar nessa extensão agora e posicionar aqui, olha só que interessante. Ele traz pra mim informações. Essa é uma fonte OpenSense 400. Ela tem o estilo normal, peso 400, fonte 12px, Line Hick, 10px e a cor. Se eu clicar numa outra, ele traz, ó. Essa é uma Dalf Plane 400 com estilo normal, peso 400, tamanho 70px, Line Hick, 90px, cor. E todas as variações dessa minha fonte, né? Então isso é muito legal. Você pode inspecionar em vários sites e descobrir as fontes que te interessam, né? Esse site aqui tem apenas duas fontes, eu acho. Mas tem peso diferente, ó. 700 com 400 com 400. E é bem legal de você inspecionar todas essas fontes, que vai te ajudar a entender um pouco mais relacionado ao site que você tá acessando. Tem uma outra extensão que chama-se Fake Filer. Ela basicamente serve pra gente preencher automaticamente alguns formulários. Isso é bem legal. Eu vou clicar nela aqui. Vou fazer a instalação dela, adicionar ela no Chrome. Ela já aparece ali pra mim. Eu vou pinar ela aqui na minha barra de ferramentas ali. E vou achar aqui um Fake Form Online pra gente pegar qualquer formulário. Vou pegar esse cara aqui. Vamos aguardar ele abrir. Prontinho. Tem um formulário aqui, né? Quando eu clicar aqui na extensão, olha só, ele preenche automaticamente pra mim aquele formulário. E isso é bem legal que eu posso utilizar vários formulários. Por exemplo, esse daqui. O formulário vai aparecer aqui em branco. Quando eu clicar na extensão, ele preenche tudo isso aqui. E pra que isso aqui é útil? Pra gente que tá testando, às vezes, uma aplicação, a gente precisa ficar preenchendo informações dentro de um formulário. Então, tendo essa extensão que gera esse preenchimento automatizado, facilita bastante. Você não precisa ficar perdendo tempo em preencher essas informações o tempo todo. Outra extensão aqui. A gente já tá com bastante lista de extensões. Mas eu quero dar o máximo de extensão pra você aí, pra você conseguir saber quais que vão te ajudar no dia a dia de trabalho, tá? Então, tem uma que chama aqui Cores. Chama-se Allo Cores, né? Tem várias opções. Eu gosto de utilizar essa daqui, ó. Allo Cores. Eu clico em adicionar no Chrome. Ele faz a instalação e já deixa ela prontinha pra ser utilizada. E pra que que ela é útil? Né? Às vezes, você tá desenvolvendo localmente, utilizando uma API que está externa. E essa API vai bloquear o Cores, né? Por conta que você tá utilizando um HTTP, ou então porque você tá utilizando uma ORG diferente. E, às vezes, você testa lá no Insomnia ou no Postman e os dados da API funcionam. Mas quando você vai pro navegador, ele não funciona. Então, o que que você faz nesse caso? Você tá lá no local host 3000, por exemplo, executando a sua aplicação. Você vai pegar, clicar nela aqui e habilitar. A maioria das vezes, ela resolve esse problema e você consegue codificar normalmente. É importante você desativar em certos momentos, porque ela pode, por exemplo, no Google Meet ou em outras aplicações, bloquear o funcionamento. Então, ela é muito utilizada pro dia que você tá desenvolvendo. Parou de codar, parou de testar aquele site, aquela aplicação que você tá desenvolvendo. Vai navegar. Vem aqui. E aí, desabilita essa extensão, porque ela pode bloquear outras informações de outros sites. Continuando aqui na saga das extensões, nós temos uma chamada Octopree. Acho que é assim. Você vai instalar essa extensão. Tá, adicionando o Chrome. Mas, e o que que ela faz, Daniel? Vamos lá. Vou pinar ela aqui. E vou abrir um repositório do GitHub aqui. Pode ser um meu mesmo, tá? Qualquer repositório aqui. Esse repositório. Olha só o que que ela faz. Basicamente, ela vai abrir aqui do lado esquerdo, ó. Uma navegação. Quando você clica ali, ó. Você pode fazer um pin dela aqui. E você vai navegar por dentro dos arquivos que tem dentro desse repositório de forma bem legal. Você pode fazer também e achar, é... Aqui. Um repositório maior. E olha só que legal. Ele traz pra gente a navegação como se você estivesse dentro de um Visual Studio Code, né? E isso é bem legal. Ó, ajuda bastante a gente durante o acesso a repositórios do GitHub. Nós temos mais duas extensões. E depois eu vou falar de algo que não é uma extensão. Mas te ajuda bastante no dia de desenvolvimento. Então, vamos lá. Que essas não são específicas pra um frontinha de qualquer. Mas, pra pessoas que trabalham com React e também com Vue.js. Então, vamos lá pra página do Chrome Web Store. E vou pesquisar ali o meu... React Dev Tools. Ela já tá instalada aqui no meu computador, mas eu vou adicionar novamente ela. Depois disso, você pode simplesmente utilizá-la no dia a dia de desenvolvimento. Precisava achar um site que tem React.js aqui. Deixa eu ver o Tab 9. Não Tab 9, não. O Notion. Acho que o Notion é desenvolvido com React. Deixa eu só pinar aqui. Prontinho, ó. Ela ficou azulzinha. Então, quando você inspecionar os elementos aqui, ó. E vier aqui em Components, ele vai trazer as informações dessa aplicação que foi desenvolvida com React. Aplicações de componentes. Você pode também visualizar informações de Profile, né? Pra ver performance e tudo mais. O foco aqui não é mostrar como utilizar essas ferramentas e essas extensões. Se você quiser que a gente traz detalhes sobre essas extensões, deixa aqui nos comentários. Traga um vídeo falando de tal extensão. E a gente vai trazer pra vocês aqui. Mas ela vai te dar bastante informação sobre os componentes que foram criados e desenvolvidos. Beleza? Agora, se você estiver trabalhando com o Vue, também existe a extensão do Vue.js. Que é Vue.js. Vamos aguardar um pouquinho. Dev Tools. E o mais legal da Vue.js Dev Tools é que ela também já traz junto dela as configurações pra você utilizar o Vue.js. Que é como se fosse o Redux lá da área de gerenciamento de estados globais, né? Deixa eu dar um F5 aqui. Não sei se vai aparecer porque essa aplicação não é desenvolvida com Vue.js. Com Vue, né? Mas se fosse desenvolvido com Vue, ele também apareceria da mesma forma que apareceu a do React. E você conseguiria inspecionar os elementos de forma muito mais assertiva, tá? A última extensão, que na verdade... Ou melhor, a última dica que não é uma extensão, é a Chrome Dev Tools. Que é a ferramenta que a gente mais utiliza no dia a dia. Nós temos a possibilidade de inspecionar os elementos, né? Você consegue visualizar esses elementos. Você consegue alterar informações. Por exemplo, aqui eu poderia digitar meu site e ele aparecer lá de forma diferente. Você consegue mexer nos estilos, habilitar ou desabilitar os estilos. Vamos lá. Vamos pegar alguma coisa mais elevada aqui, ó. Por exemplo, vamos desabilitar. Olha só que ele vai mexendo em tudo, né? Ele vai bagunçando a sua aplicação. Você pode adicionar outros estilos e tudo mais. Tem os elementos computados, layouts, event listeners e muito mais. No console, você vê tudo que ele vai dar de console dentro dessa aplicação. E a outra aba que eu utilizo bastante, né? É a aba de networks. Que é para trazer os carregamentos dos arquivos que a gente está precisando carregar para esse site executar. Eu posso filtrar aqui somente por requisições a APIs. Que nesse caso só vai acontecer quando eu buscar. Aí ele faz uma requisição para uma API ou faz uma solicitação. JavaScript, que ele vai trazer somente os carregamentos dos arquivos JavaScript. scripts, de CSS, de imagens, de média, de fonte e vários outros. Por exemplo, WebSocket e tudo mais. Ela também tem a possibilidade de você desabilitar o cache da sua aplicação. E o no-throttling, que é para você definir aqui a velocidade da internet durante esse teste. E a última aba que a gente utiliza bastante é a nossa aba de aplicação. Que trabalha aqui com os storages, os cookies e os session storages. Beleza? Então essa não é uma extensão, mas ela já vem aqui plugadinha para você utilizar durante o dia a dia de desenvolvimento. E aí, gostou dessas dicas? Quer outras dicas como essa? Deixe nos comentários sugestões de conteúdos que você gostaria de ver aqui no nosso canal. Já se inscreve, deixe seu like e a gente vai se ver aí numa próxima oportunidade.